E a vacinação contra a covid-19 segue pelo país. Segundo o Ministério da Saúde, até agora foram distribuídas mais de 301 milhões de doses de vacinas. As doses aplicadas somam mais de 242 milhões 736 mil. 147 milhões 997 mil pessoas tomaram aí a primeira dose da vacina. O número de brasileiros que tomaram a segunda dose ou a dose única é de 94 milhões 739 mil. Já a terceira dose foi aplicada em mais de 1 milhão 320 mil pessoas.